A parada repete-se todos os anos e celebra o aniversário do mais ilustre habitante da história de Stratford-upon-Avon. William Shakespeare nasceu aqui a 23 de abril de 1564. Morreu no dia do aniversário há, precisamente, 400 anos. É para celebrar, sim. Nós somos parte de um grupo de teatro, então gostamos de se vestir e ser coloridos. Então, sim. Ser um actor, este é o lugar de estar hoje? É hoje, eu tenho que dizer, eu não teria perdido isso por nada. É incrível especial ser parte dessa processão. Nós só queríamos ver a parada e celebrar a sua grandeza. Nós estivemos por horas, tendo o melhor tempo, performando e parada. É a primeira vez em Stratford-upon-Avon? Para mim, sim, é a primeira vez aqui. Como foi agora? Oh, foi maravilhoso. Nós estivemos aqui toda semana, desde o setembro. E nós vimos, na verdade, tudo mas a Trinidade. Então, estamos realmente ansiosos. A parada termina na Igreja da Sagrada Trindade. Aqui, Shakespeare foi batizado e sepultado. A homenagem presta-se em ambiente de festa, nas ruas da cidade natal de Shakespeare, há música e, claro está, teatro. Myself am moved to woo thee for my wife. Moved? A good time. Let him that moved you hither remove you hence. I knew at the first you're a movable. What's a movable? A joinstool. Thou's hitted. Come, sit on me. O espetáculo da Royal Shakespeare Company, em Stratford-upon-Avon, será transmitido em 368 cinemas do Reino Unido e da Europa. É o ponto alto da celebração da vida de William Shakespeare no dia em que se assinalam 400 anos da morte do poeta e dramaturgo. Joana Alemão e Euclides Semedo, a SIC no Reino Unido.